É um vídeo do canal Deutsch para Brasileiros, Universo do Alemão, e hoje eu estou aqui para ensinar vocês um vocabulário sobre família. O vídeo está completo e vamos pegar todos os membros da família. Die Familienmitglieder, tá bom? É isso que significa os membros da família. E die Verwander, Verwander, são os parentes. Beleza? E vamos direto hoje, sem relação, vamos direto para o vídeo. Galera, o primeiro integrante vai ser o der Vater. Só repete comigo, der Vater. Fata. Como é que fala, Rodrigo? Fata. Fata. Do jeito que está aparecendo aí, pequenininho aí, entre aspas, é como se fala, não como se escreve. Vocês entenderam, né? Em cima é como se escreve, embaixo é como se fala. Então, fata. Fata. Beleza. Como é que é pai? Fata. Boa. Agora, de muta. Muta. Só uma coisa, repara que fata é mais longo. Ó, fata. Muta já é mais curtinho. Muta. 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 Isso aí. Esse R aí no final é com som de A, tá bom? Não é muter. É... Muta. Muta. Beleza? A mãe. Se é gut. Como é que fala, então, os pais, os dois juntos? Die Eltern. Die Eltern. Assim, ó. Beleza? Olha lá. São os dois pais. Né? Ah, meus pais são divorciados. Vamos supor, né? Então, meine Eltern. Beleza? Agora, olha só. Der Großvater. Der Großvater. Ou então, der Opa. Der Opa. Der Großvater é mais pro avô e Opa é mais carinhoso, né? Então, é mais um vovô. Meu vovô, tá? Mãe. Opa. Opa. E a vovó? Oma. Oma. Se for de baixo e de cima, Grossmutter. É a mesma coisa, tá, gente? A mesma coisa lá do avô. E agora, die Grossmutter. Die Oma. Tá meio longo, ó. Oma. Beleza? E agora, die Großeltern. Só juntar, ó. Eltern, né? Mas que éramos pais. Die Großeltern. Usa a voz. Beleza? Tá vendo que eu tô um pouquinho aqui na frente, né? Mas, kein problema. Olha lá, ó. Der Ua Opa. Der Ua Opa. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, ó. Der Ua Opa. Die Ua Oma. Der Ua Opa. Cuidado pra não falar Uropa, né? Ua Opa. E de Ua Oma. São os... Aqui tá escrito errado. São os bisavós. Tá bom? Os bisavós. É... Beleza. E depois, quem vem? Der Zohan. Der Zohan. Und... Die Torta. Die Torta. Voltando. Der Zohan. Der Zohan. Und... Die Torta. Die Torta. A filha, né? Die Torta. Aí, a garganta tem que arranhar, tá, gente? Torchta. Torchta. É... Eu já tenho vídeo aqui no canal, tá, sobre o som do R em alemão, tá? Esse daí não é um R, é um CH, tá vendo? Mas parece um R, né? Bem arranhado, assim. Torchta. Então, vou deixar o link aqui embaixo, na descrição, e vai estar passando aqui em cima nos cards também. Tá legal? É... Die Torta. A filha. E tem... Das Kind. Das Kind é o filho em alemão. Não importa se é menino ou se é menina. O filho. Em inglês tem uma palavra também, Child, né? Das Kind. Die Kinder são os filhos, as crianças. Também... Kind também é a mesma palavra para criança, tá? Então, das Kind. Die Kinder. Beleza? Alles klar. De a Bruda. De a Bruda. Esse R, vocês vão ver lá no vídeo do som do R, que é diferente do outro, tá? Esse aqui não arranha R, ele vibra. Bruda. Bruda. Beleza. Bruda. Pode falar também como se fosse o som do R de caramba, assim, ó. Bruda. Bruda. Tipo Bruna, sabe? Bruda. Pode falar assim também. Die Schwester. Die Schwester. Schwester é a irmã. Beleza? Die Schwester. Está na frente de novo, né? Deixar aqui mais ou menos assim. Die Schwester. Beleza. Vamos continuar. Die Geschwister. Die Geschwister. Os irmãos. Tá bom? Esse aqui são os dois. Der Bruda. O irmão. Die Schwester. A irmã. E die Geschwister. Ah, eu tenho três irmãos. Eu tenho três. Geschwister. Em alemão é assim, tá ok? Tá gostando, gente? Tá curtindo? Deixa um like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Pra não perder as notificações. Pra não perder os próximos vídeos. Vambora. O próximo é... Der Enkel. Der Enkel. Ou da... Die Enkelin. Die Enkelin. Der Enkel. Die Enkelin. O neto e a neta. Gut. Die Enkelkinder. Die Enkelkinder. Da mesma forma que Kinder é o plural de Kind, aqui também é Enkelkinder, né? Pode ser Enkelkinder, tá ok? Os netos. Der Onkel. Der Onkel. O tio. Die Tante. A tia em alemão. Die Tante. Boa. Der Cousin. Aqui tem uma pronúncia parecida mais com o francês, tá? Der Cousin. Der Cousin. E de Cousine. De Cousine. Der Cousin de Cousine. O primo e a prima. Em alemão. Gut. Agora... Sogra e sogra, hein? É... Der Schwiegerfata. Der Schwiegerfata. Esse inicio aí a gente vai usar tanto para o pai quanto para a mãe. É... O filho e a filha, ó. Schwiegerfata. Schwiegermutter. E vocês vão ver aqui embaixo que tem o Schwiegerzoon e a Schwiegatorta. Tá ok? Então, o que significa isso? É... Em inglês tem o in-law, né? Pai, mãe, filho e filha. Genro, nora, sogro e sogra. Tá legal? Aqui tá atrás, mas tá escrito, né? A nora. Beleza. Então, como é que fala o sogro? Der Schwiegerfata. E a sogra? Die Schwiegermutter. Der Schwiegerfata. Die Schwiegermutter. Alles klar. Der Schwiegermutter. Der Schwiegermutter. Die Schwiegertorta. Beleza. Aqui, gente, também pode usar, ó. É... Die Schwiegermutter. Lembra que o pai e a mãe juntos são os Eltern. Então, os sogros são Schwiegermutter. Tá bom? E aqui, ó. O Padrasto. Der Schwiegermutter. Der Schwiegermutter. Und die Schwiegermutter. O Padrasto e Madrasta. Tá bom? Schwiegermutter. O Padrasto e Madrasta. Schwiegermutter. Alles klar. Der Schwiegermutter. Der Schwiegermutter. Der Schwiegermutter. Und die Schwiegermutter. Então, esse Início aí. Schwiegermutter. Também usa pra... Pra isso, né? Padrasto, Madrasto e Enteado. E Enteado. Tá bom? Stief. Agora, der Halbbruder. Der Halbbruder. É o meio irmão em alemão, né? E a minha irmã também. Die Halbschwester. Só botar a palavra Halb, que significa metade mesmo. Meio. Então, Halbschwester. Halbbruder. Já? Der Eman. Der Eman. Die E-Frau. Und das E-Paar. O marido, a esposa e o casal. Das E-Paar. Tá bom? Casal casado. Assim, né? Então, der Eman. Der E-Frau. Die E-Frau. Das E-Paar. É muito comum ouvir sem esse E, né? Então, só der Mann. Die Frau. Das Paar. É bem comum. Beleza? Gut. Der Neffe. Der Neffe. Sobrinho. Die Nichte. Die Nichte. Parece muito a palavra não, né? Nicht. Só que com N maiúsculo e com N no final. Nicht. Die Nichte. A sobrinha. Gut. Está quase. Der Schwager. Der Schwager. Dá para não botar um N. Ele schwanger. É a mulher grávida, né? Schwanger. Agora, Schwager é o cunhado. Cunhado. O cunhado. Und die Schwägerin. Aí, quando ganha a trema, está vendo? Um laut. Muda um pouquinho o som. Die Schwägerin. Die Schwägerin. Alles klar. Und der Pater. Conhecem esse filme aí? Poderoso Chefão? Em inglês, ele é o Godfather, né? Então, é o Pater em alemão. Der Pater. O padrinho. E de Patin é a madrinha. Padrinho, madrinha. Alles klar. Und das Patinkind. É o afilhado. Tá bom? Das Patinkind. Das Patinkind. Und der oder die Verlopte. Tanto faz se é homem e mulher. É der Verlopte ou die Verlopte. É o noivo ou a noiva. Tá bom? Aqui, ó. Der Verlopte oder die Verlopte. Sehr gut, Leute. Muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado demais dessa aula. Vimos hoje todas as pessoas da família, os membros da família em alemão. Se vocês curtiram, deixa um like. Não esquece de se inscrever no canal. E vê esse vídeo aqui que tá incrível também. Tá legal? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, auf Wiedersehen.